Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo aí, turma abençoada da Escola Adventista de Tubarão, olha, eu tenho boas notícias para vocês, na verdade, eu tenho aqui uma proposta muito boa para você que queira participar, eu vou até colocar aqui o valor, 2.500 dólares, sabe por quê? para você, nosso concurso de criacionismo sobre a nossa aventura lá em Galápagos, por que que eu estou convidando você? Todas as escolas da Rede Adventista estão participando dessa aventura, estão participando dessa, vamos dizer a palavra assim, deste concurso, e a nossa escola não poderia ficar aqui fora, mas como eu sei que tem gente muito criativa na nossa escola, eu tenho certeza que a gente vai chegar em algum lugar, e olha, nós temos premiação a nível de associação, administração aqui para o campo de Santa Catarina, União, que vai até Curitiba, todos os estados para baixo aqui, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e também a divisão, que é todas as escolas do Brasil nós temos premiações, mas eu quero dizer para você, como que vai funcionar o nosso, vamos dizer assim, esse concurso sobre Criacionismo de Galápagos, qual que é o objetivo principal? É fazer com que nossos alunos, de forma criativa, falem sobre o Criacionismo, então você pode buscar vídeos no YouTube, sugerir como ideias, mas você que tem que produzir esse vídeo, tá? Você pode pegar ideias de pessoas, amigos, colegas, familiares, de que forma você pode fazer uma abordagem criacionista, tá? Ao seu redor. Para isso, nós temos aqui, ó, vamos começar pela parte de baixo, que é o regulamento, tá? Esse regulamento é uma ficha que eu vou mandar para você aqui, ó, no WhatsApp, ele tem cinco, ó, são cinco páginas, tá? Vem falando ali sobre inscrição, período de inscrição, e a inscrição começa hoje, dia 1º, viu? 1º de junho, não fique de fora então, ó, a inscrição, tá? O regulamento todinho, direitinho aqui, para você fazer ali a leitura, se o pai, a mãe quiser também ler, fazer a participação ali, tá? Este é o regulamento, eu vou mandar para você também, como arquivo do WhatsApp. Depois, meus queridos, você precisa entender o seguinte, que para participar, você precisa de uma ficha de inscrição, essa ficha de inscrição, tá? Você pode participar sozinho, você pode fazer um vídeo ali sozinho, se você quiser, ou se você quiser, você pode convidar mais quatro amigos, só pode, no máximo, um grupo de cinco pessoas, tá? No máximo, cinco pessoas, para você fazer a inscrição. E aí tem essa ficha aqui, ó, com o número de cada um, ó, primeiro, ó, cada um dos alunos aqui, ó, segundo estudante, ó, primeiro estudante, segundo estudante, terceiro, quarto, e assim por diante, até cinco estudantes podem participar. E, terceiro, aqui, ó, que eu queria falar para vocês, essa daqui é uma ficha, tá? de autorização de imagem, para você poder participar. Você vai criar um vídeo, você vai participar no vídeo, vai ter a sua voz, vai ter, talvez, a sua imagem. Você precisa autorizar, por quê? Vai ser divulgado esse material. Por mais que, quando você for fazer a sua inscrição e postar o seu vídeo lá no YouTube, você vai colocar a opção não listado, tá? A opção não listado é somente quem tem o link que vai poder assistir. Então, não vai ficar para o Brasil todo ver o seu link. Então, quando você está fazendo ali a postagem no YouTube, tem essa opção não listado, tá? Então, meus queridos, diante dessas informações, olha só os critérios que nós vamos ter que obedecer para que esse vídeo já possa estar participando. Olha qual que é o primeiro deles aqui, ó. Pertinência com a temática criacionista. Segundo, criatividade, tá? A originalidade e contextualização, do contexto que você vai abordar e a originalidade daquilo que você está fazendo. Então, assim, como eu disse para você, você pode pegar ideias fora. Ideias pode, mas você não vai fazer algo igual das outras pessoas. Isso daí é copiar, né? É clonagem ali. Então, olha, a qualidade linguística e oral, tá? E escrita daquelas pessoas que vão participar. Se você vai editar o vídeo, se você vai colocar alguma edição, se você vai fazer algum efeito de imagem, tudo isso, tá? Vai ser avaliado. E a qualidade do áudio, tá? Qualidade da imagem e qualidade do áudio, tá? Atribuir nota de 1 a 5 para os critérios da base relacionados. E aí, aqui, nessa ficha de avaliação, quem vai fazer primeiramente a avaliação vai ser a nossa unidade escolar, tá? Depois, vai para nível de associação, que é para São José, onde ele inicia todas as escolas adivinistas aqui para o sul de Santa Catarina. E depois, o seu projeto ganhando, vai para Curitiba. E em cada uma dessas etapas aí, você não vai ficar na mão, você vai ter uma premiação também. Então, meus queridos, está lançado o desafio, Aventura em Galápagos, dando agora 2.500 dólares. Se o seu projeto for aprovado hoje, para você ter uma ideia, é 5,49 tal dólar. 5 para 1, tá? Imagina assim, ó. Que esses 2.500 dólares, vezes 5, tá? Vai te dar ali quase 13 mil, quase 14 mil reais. Quase 14 mil. Dá 13 mil, pelo valor do dólar, que dá 5,49. Baixou um pouquinho essa semana. Pode te dar em torno ali de 14.500 reais. De 13.500 a 14.500 reais. Eu queria estar participando dessa também, viu? Então, não fique de fora, tá? Vou mandar para você agora, essas informações, vai vir em anexo aqui, abaixo desse vídeo aqui, para você, caso você queira ler cada uma delas ali, e já começar a bolar, quem vai participar do seu grupo, se você vai fazer sozinho, ou, tá? Qual vai ser a sua proposta criacionista? Assiste de novo, se você não assistiu ainda, assiste o Aventuras em Galápagos, para ter uma ideia do que você pode fazer para demonstrar as obras da criação de um Deus que fez eu e você com um propósito. E o nosso propósito, o propósito de Deus é ser feliz. Tudo que nós podemos ver à nossa volta, o que nós interagimos, foi criado por um Deus. o ar, tá? O corpo humano, a terra, o sol, o solo, o repouso, a alimentação, as pessoas à nossa volta, tudo tem objetivo, que é para que eu e você sejamos felizes. Querido, então, vale a sua criatividade, começa aí a bolar o seu vídeo, e a sua interatividade, essa criatividade, pode te render 2.500 dólares. Um grande abraço para você, segura aí, já estou mandando para você aí. Abração! Abração!